Continua, vou falar então. Mug está aqui com a gente e conseguiu, além de levar um pedalo, conseguiu responder a torcida que fazia essa cobrança dos pontos fora de casa. Sim, sim. Além da torcida, a gente também se cobrava muito, porque isso foi importante. Hoje a palestra foi tudo isso. A gente tem que melhorar fora de casa. Se a gente quer estar na briga lá em cima, tem que puntuar fora de casa. Mas se for um triunfo bom, vai ter que começar a empatar também. Tem que ser um time mais competitivo fora. Muito obrigada. Esse foi o Mug, autor do gol da partida de hoje. Gol! 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 Gol!